Bom dia! Iniciam-se inscrições para o vestibulinho do segundo semestre da ITEC Paulino Botelho. A inscrição vai do dia 10, a partir das 15 horas, até o dia 7 de maio, às 15 horas que a gente fecha o ciclo. A inscrição vai ser sempre feita através do site www.vestibulinhoetec.com.br Será cobrada uma taxa de R$ 25,00, que devem ser pagos em uma casa lotérica ou através de uma agência bancária, para efetivar a matrícula. Não basta só fazer a inscrição, tem que confirmar essa matrícula através desse pagamento. As pessoas podem ver também fazer as inscrições aqui na ITEC? Correto! Se alguém desejar fazer as inscrições, a gente vai ter uma equipe de atendimento aqui na escola, que pode gerar o boleto bancário ou tirar outras informações a respeito. Ou através do telefone também da escola, que é 3371-1027. E também esse ano teremos cursos novos? Isso! Esse ano a gente vai estar introduzindo dois cursos novos. Um é de técnico em programação de jogos digitais e o outro um curso de especialização na área de enfermagem, que é a enfermagem para o trabalho. O enfermagem são somente 30 vagas. Além desses dois cursos, outros cursos também estão disponíveis? Isso! Os cursos tradicionais nossos são administração, eletrônica, mecânica, mecatrônica e jurídico, serviço jurídico, logística e enfermagem. Então é muito importante aqueles concorrentes que queiram participar desse vestibulim ficar atento principalmente às datas. Correto! A importância é que as pessoas fixem na data do dia 10 de abril até o dia 7 de maio. Acrescentando, a gente vai ter dois cursos também de ensino à distância, que acontecem aos sábados. Um curso é de administração e o outro é de secretariado. Então é uma grande oportunidade agora para aquelas pessoas que querem ingressar principalmente aqui na ETEC. Isso, correto! E aproveitando para ressaltar que os cursos da ETEC são totalmente gratuitos.